Oi, gente! Hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo em que a gente vai reagir ao rap do Jack Hama De ninguém mais, ninguém menos do que Gabriza, grande, grande, grande Gabriza Ele já fez rap do Yushiro, eu não lembro se ele já fez rap do Bak Mas bom, o rap do Jack Hama, pra quem não sabe, o Jack Hama é o irmão do Bak E assim, apenas sensacional, ele é incrível, a luta dele com o Picles no mangá Meu amigo, que luta foi aquela O cara, o cara é uma máquina, literalmente ele é uma máquina Então seja muito bem-vindo, se você é novo, a gente tá uma 50k Então já vai se inscrevendo aqui no canal, bem-vindo se você é novo Já farei isso, pode deixar o like, pode estar comentando aqui embaixo Que eu tô sempre respondendo vocês aqui nos comentários E o YouTube, assim, ajuda a entregar o vídeo pra mais pessoas Então pode estar comentando aqui embaixo Como vocês podem ver, o vídeo está na estreia 3, 2, 1 Começou Começou, meus amigos Começou Ah, entendei Gabriza Mano, meu Deus do céu Isso aqui vai estar muito bom Doceite Doceite É tudo que eu quero Vocês não são pai Não faz o que eu faço Meu pai é um demônio, eu vou matar o desgraçado Ele vai Sem cara, né Ah, esse útero Ele fez muita loucura pra ficar forte Ai, isso do mundo Tá, o mostrão O retrô já tá perfeito O que eu quero Você não são pai Não faz o que eu faço Meu pai é um demônio, eu vou matar o desgraçado O ódio tá carregado Vou tomar de assalto Antes de ter que o veneno Eu me tornei Uma fera incontrolável Eu me subestimaram achando que eu era fraco Ai, ai, ele fraco Aê Eu tiro o ramo Eu também sou seu filho A cada um ponente mostrando a minha habilidade Com a força dos meus dentes Sacando cada e por cada Eu mordo o seu braço O toro cheiro de sangue Tipo uma avalaxe Eu nunca tirei o estande Cada golpe violento Eu vou acabar com a sua raça O cara O dia que amassa Não escapa de mim Não passa Só que o coração Para Batendo igual a desgraça Mostra com essa arrubada Que o monstro Saiu da chão Ô, o Zé Pé A motivação do Jack É de outro mundo Ai, arrepiei Ai, arrepiei Não faz o que ele sai Não faz o que ele sai E abrir sua cabeça Ai, Lec Muito brabo Muito brabo Ele é brabo Ele é brabo Ai, gente Não tem jeito Gente, gente O Jack Não tem que falar do Jack O Jack, ele é brabo A história dele é braba Ele em si é brabo demais A história Não, não, não O Gabriza conseguiu fazer um som Perfeitamente Que se encaixasse no Jack A agressividade A personalidade dele A história dele Falou da mãe Falou do Yujiro com o pai Falou do Baki Falou de todo mundo Ai, eu achei da hora Que falou dos dentes dele Por causa que assim E pode ser até spoiler Para quem não viu Essa luta do mangá Alguma coisa assim Mas o que o Jack E o Picles fez Lá na luta deles Lá Cada um mordeu o outro O Jack perdeu essa parte aqui E falou da motivação Do Jack também Porque a motivação dele É de outro mundo Ele perdeu Para o Picles Ele foi lá Na enfermaria Levantou Foi de novo Perdeu de novo E foi de novo E perdeu de novo É Acontece Mas a motivação dele É inquebrável Realmente Muito top Então gente Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado A letra O beat A edição Tudo está incrível A Gabriza mandou demais Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa daqui o like É nóis Tchau Falou Até o próximo vídeo Fui